Diga comigo, até os confins da terra. Você já leu o texto com o pastor Feitosa, mas eu quero que você destaque comigo, irmãos, algumas observações desse texto. Esta foi, estas foram, como ela dizendo, as últimas palavras de Jesus. Tem várias palavras nos evangelhos, lá em Mateus mesmo, mas não foi a última palavra de Jesus. Se você olhar no livro de Atos 1, quando ele, antes dele subir, essa é a última fala dele. Ele prepara os discípulos para a descida do Espírito Santo, dá uma ordem e ele sobe. E ele diz para eles, ei, vocês receberão um poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês, ele dá agora o motivo pelo qual o poder ia vir. Vocês receberão um poder quando o Espírito Santo descer. E ele diz, para que serve esse poder? Qual é a utilidade dele? Vocês serão minhas testemunhas. Diga comigo, todo o poder, todo o poder é para testemunhar de Jesus. O Senhor direciona, irmãos, com muita propriedade. Com muita propriedade. A finalidade do poder. Escute aqui, irmãos, a vida inteira, onde tiver poder, não é para afirmar você, não é para você se orgulhar, não é para destacar você, muito menos para se mostrar, nem para se exibir, nem para se orgulhar. O poder sempre é para levantar o nome de Jesus. Aleluia! Então, vocês serão minhas, minhas testemunhas. A finalidade desse poder é para que o Evangelho fosse a todos os lugares que Jesus vai dizer. E ele dá um entendimento muito claro. E diz, vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia. A Judéia era o estado onde Jerusalém era a capital. Ele pega agora uma outra província, que não era judeu, nem gentil, que era Samaria. E até os confins da terra. O entendimento de confins, que é algum lugar onde terminava. E você sabe que não termina, vai emendando. Então, é como se Jesus dissesse, vocês vão, como se não, era assim mesmo. Vocês serão minhas testemunhas em Imperatriz, no Maranhão, no Brasil e até os confins da terra. Você pode dizer amém? Uma palavra na língua portuguesa é chamada comitantemente. Ao mesmo tempo. Irmãozinho, eu tenho 45 anos que sou crente. Diga a glória a Deus. E vou morrer crente, viu, irmãos? Amém? Cada dia melhor. Olha aqui, irmãos. Quando eu nasci na fé, até meus 15 anos, eu não tinha outra maneira de compreender o que era uma vida de uma igreja. Para mim, todo mundo que era crente era missionário. A senhora que me ganhou para Jesus era missionária. Meu pastor também era. A próxima que veio também era. A maioria das pessoas que eu conheci, todos eram missionários. Então, missões era natural na vida da igreja. Eu vendia caju. Na época de caju, eu vendia caju. Lembra de uma bandeja. Não era de... Era de nox. Muito limpa. E os cajus muito grandes. Eu vendia. E aquele dinheiro era para missões. É o que você puder imaginar. Do esforço de uma igreja pequena. Para levantar oferta para missões. Porque nós tínhamos nascido de um esforço missionários. Crente do Brasil inteiro. Sustentava aqueles missionários. No interior do Tocantins. Na época era Goiás. Ali, aquela minha mãe na fé era missionária. Era mantido assim. Meu pastor era mantido. Até eu chegar à Imperatriz. Mas mesmo assim, meu segundo pastor, João Paulo Otaíde, também um dia foi enviado de algum lugar para cá. E eu pude compreender aí como a obra de missões era variada, vasta, grande. Mas é até ali. E olha aqui para mim, irmãos. Até hoje. A compreensão daquele menino amadureceu. Mas a compreensão do evangelho é a mesma. Olha aqui para mim. Não existe um crente que não seja missionário. Diga bem. Você será missionário em qualquer dimensão. Você tem uma missão para levar. Hoje, esse congresso aqui é para celebrar os missionários transculturais. Os que vão para outros países. Os que vão para povos indígenas. Para outras culturas. Mas mesmo na nossa cultura, nós somos missionários. Você é um missionário quando faz uma casa de paz. Quando leva o evangelho a alguém. Quando os meninos que estão nas praças, nas ruas. Os que estão em hospitais. Os que estão em cadeias. Nós estamos evangelizando. Aqueles que estão, que botam uma caixinha de som. Eu sou Jesus Cristo aqui. Ali também. Amém? Já missionários de todas as espécies. No rádio, na televisão. Nós nascemos com a missão de levar esse evangelho a todas as pessoas da terra. Aleluia. Deixa eu dizer algumas coisas. Essas bandeiras que estão aqui ao seu redor. Ou talvez algumas coisas que você não conhece sobre a vida da igreja. Quando nós tínhamos dois anos de idade. Deus deu uma visão para a pastora Irani. A visão da nova aliança era uma menina. Era uma menina. Nessa média de dois anos. Com os pés de adulto. E o cabelo muito grande. E a pele daquela menina. Era formada de pedaços de peles. De vários povos. Cabelos grandes. Quer dizer. Maturidade. Pés grandes. Nós compreendemos que era missionário. Irmãos. E com dois anos. Nós já começamos. O pastor David estava conosco. Começamos a evangelizar. E sustentar missionários a partir daí. Ela teve outra visão. Ela teve uma visão da igreja com cinco anos. Com cinco anos era um mapa do mundo na minha frente. Numa mesa. E eu colocando águias de prata. Aonde minha mão estendia. E foi quando nós começamos a evangelizar outros países. E tem uma palavra. Que com dez anos vinha o descanso. Eu também não sei o que é. Chegou. Dez anos. Irmãos. E um dia nós estamos orando. E Deus deu uma visão para a pastora Fátima. Nesse altar. De uma grande águia. De asas abertas. E a águia sempre representa o poder de Deus. O poder. Algo ligado ao Senhor. E quando aquela águia abria as suas asas. Na pena de cada... Na pena de cada... Na ponta da pena de cada... Das asas delas. Cada pena. Tinha uma bandeira de algum país do mundo. E Deus fez saber a ela. Que ali tinha a bandeira. De todos os países do mundo. E por isso você tem aqui. A bandeira de todos os países da terra. Porque nós trabalhamos para chegar lá. Diga amém. Você diz amém com falta de fé. Diga amém. Vai chegar irmãos. No nome de Jesus. Ontem o pastor soltou uma visão. Das mãozinhas. E toda a costa do Pacífico. E no Atlântico. Dos países da América Latina. Vamos chegar lá. No nome de Jesus. Irmãos. A nossa tarefa é missionária. E Deus já usou vários profetas. Nesse lugar de outras nações. Flechas saindo daqui. E alcançando. E hoje à tarde. Eu planejei algo. Que não deu para fazer. Mas antes do final do ano. Você vai sair daqui. Com um país desses para orar. Durante um ano inteiro. Até o próximo congresso de missões. Nós vamos disponibilizar. Se aqui tem 120 países do mundo. Meu Deus. No mínimo nós vamos ter aí. Cinco pessoas orando por um país. Para que Deus faça uma obra. Como você vai aprender hoje aqui. Então diga comigo. Eu sou missionário. Ou você querendo ou não você. E eu quero trazer de uma maneira clara. Como levar o evangelho até os confins da terra. Então você vai compreender que confins hoje. Nessa metodologia missionária. São os lugares difíceis de alcançar. A média de cada dez missionários que nós enviamos para o mundo. Nove. Vão para onde já tem. Já é conhecido o evangelho. Só um. Vai para. Como se fosse Somália. Algum país do. Dos países muçulmanos. Alguns países da Ásia. E alguns países da África. Então de cada dez. Só um. Vai para os confins. Então diga comigo. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Diga comigo. Esta foram as últimas palavras de Jesus. Você pode imaginar seu pai. Você pode imaginar uma pessoa muito importante para você. E ela. E sendo os últimos minutos dela. E ela tendo algo para dizer para você. Claro. Aqui com Jesus ele estava vivo. E ia continuar vivo. E está vivo. Mas era a última direção. Ele vai dar a direção de novo em Apocalipse. Mas ele vai subindo. E essas são as últimas palavras dele. Até os confins da terra. Essa é a missão nossa como igreja. E um dia, irmãos. Nos confins do Tocantins. Eu fui alcançado. Aleluia. Mas nós como igreja. Já alcançamos os confins. De alguns países. Nós já alcançamos os confins. De algumas aldeias. De alguns ribeirinhos. E eu quero lhe ajudar. Como chegar lá. Primeiro. Eu quero falar do. Lá de Atos 10. Da primeira estratégia de Deus. Para convencer um homem. Que é Pedro. Que ele precisava pregar o evangelho. Para quem não era judeu. O senhor estava caminhando ele. Para os confins. Atos 10. Atos 10. Do versículo 9 em diante. Pedro estava em Cesareia. E o senhor fala para um homem. Que não era judeu. Chamar o Cornélio. Ele era um homem. Temente a Deus. Ainda não era um cristão. Mas ele tinha vontade de conhecer o senhor. E Deus. Aparece um anjo. E manda ele. Mandar chamar Pedro. Desculpe. Ele estava em Jope. Ele estava em Cesareia. E Pedro estava em Jope. Deixa eu abrir a bíblia aqui. Atos 10. É isso. Quem estava em Jope? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Cornélio estava em Cesareia e Pedro estava em Jope. Quando você for lá em Israel, você vai nessa casa. E aí, agora estão tendo fé. Não é possível, Jesus. Eu já fui nessa casa, irmãos. Aonde Pedro estava. Isso é fantástico. Deixei enterrado umas coisas lá. Enterrei naquele lugar algo pedindo que Deus me desse revelação. Porque o que Deus faz em Jope. Porque o que Deus faz em um lugar, ele continua fazendo. Tenha fé. Outro dia eu converso sobre isso. Vamos lá. Pedro estava nessa casa, de frente para o mar Mediterrâneo. E diz que, e lá em Cesareia, na outra cidade, o Senhor tinha aparecido para Cornélio e mandou que ele fosse buscar Pedro. Pedro era um homem, irmão, um religiosão, conservador. Para ele, o evangelho só era, a salvação só era para os judeus. Quem não era judeu, que se ferrasse, que não era para ser salvo. Mas, irmãos, olha o que acontece. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Diga, amém. Acaba subiu para onde? Para o terraço para orar. Irmãos, dificilmente você vai ouvir a voz de Deus se você não parar. Eu não sei como Deus ia falar, fazer para falar com Pedro. Mas parte das coisas que você quer saber, vai orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu êxtase. Viu o céu aberto, teve uma visão. E algo semelhante ao grande lençol que desceu da terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis, da terra e ave dos céus. Irmãos, sabe que os judeus não comiam porco, não comiam nenhum animal ofendado, que a gente chama de animal reimoso. Eles não comiam, para se tornar imundo. Uma voz lhe disse, levanta-se Pedro, mata, mate e coma. Olha o que Pedro respondeu, mas Pedro respondeu, de modo nenhum, de modo nenhum senhor. Não Deus, o senhor está errado, eu jamais comia algo impuro ou imundo. Irmãos, o conservadorismo, a ideia fixa de Pedro, era tão forte, que ele está agora teimando com Deus. A voz lhe falou a segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Pedro, conhecido, Simão conhecido como Pedro. Então Pedro ainda estava pensando na visão e o Espírito lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levantes e desçam. Não hesitem em ir com eles, pois eu os enviei. E Pedro desceu e foi com eles. E lá teve um rebuliço, o Espírito Santo desceu, batizou todo mundo falando em línguas, uma vivamente extraordinária. Irmãos, olha aqui. Essa é a primeira ação de Deus, do próprio Deus, para levar o Evangelho a quem não era judeu. A natureza de Deus é missionário, diga amém. A natureza de Deus é missionário. Está aqui Deus trabalhando com Pedro. Faz tempo, irmão, que Deus sacode crente para ver se eles se tornam obedientes. Faz tempo que nós damos trabalho para Deus. Ou sei, eu não. Ou, também já dei, irmão. Para obedecer em algo. Diga, Senhor, eu quero te obedecer. Irmãos, é impressionante. Pedro foi criado como judeu. Mas agora o próprio Deus mostra para ele. Que gentio. Os gentios não eram imundos. Que Deus tinha criado. Irmãos, essa filosofia chegou entre os índios. Há 500 anos, quando o cristianismo chegou aqui, irmãos. Os índios não tinham alma. Do mesmo forma, quando foram para a África, as pessoas negras também não tinham alma. Uma pessoa, amor, tu é índia e negra, filha. Meu Deus. Bisavó índia e o avô negro. Irmãos, tanta ignorância. Há 70 anos ainda, 80 anos nos Estados Unidos. E até hoje, irmãos. Igreja só de negro, só de branco. Impressionante, irmãos. Pela cor da nossa pele, ainda estão completamente discriminados. Diga, misericórdia. Nossa alma é a mesma. Nossa alma é a mesma. O que aconteceu há 70 anos com Hitler. Irmãos, há 70 anos, na plena Europa. Vamos para cá. Diga, Senhor, eu quero te ouvir. E a partir daí, irmãos, o Pedro vai levar o evangelho àquele povo. E dali começa um avivamento extraordinário. Irmãos, o Senhor vem trabalhando no decorrer dos séculos. Em alguns momentos da história, a igreja achava que quem tinha que fazer missões eram os países. Porque eles eram os cristãos. Era a responsabilidade dos imperadores, dos reis. Lá em 1700 e pouco, talvez os irmãos moravianos foram quem tiveram a ideia de que eles precisavam ser missionários. Moravianos, irmãos, porque eles são a maior expressão de como se faz missões. Primeiro, tiveram uma vigília de oração que durou 100 anos. Você pode dizer amém? Nós não temos ideia de que se oravam 24 horas, mas que durou 100 anos. E esses irmãos moravianos entenderam, irmãos, que depois desses 100 anos de intercessividade missionária, eles foram estabelecendo 41 centros missionários, batizaram 40 mil nos campos, enviaram 208 missionários. E 50 anos depois, irmãos, eles agora subiram para 700 centros de missões e 83 mil batizados. 335 missionários ativos e 1.500 obreiros nacionais. Foram crescendo ao ponto, irmãos, de que tinha um missionário para cada 25 crentes. E a obra de missões foi tão grande, que eles chegaram ao ponto, irmãos, de quando não tinha mais recursos, se vender como escravo para terras lojínquas, para nunca mais voltar e ir lá pregar o evangelho. Diga comigo, glória a Deus. O tempo soro passando, mas novamente, daí em diante, foi que os países foram compreendendo, até Guilherme Quedo, acho que 240 anos atrás, de ter uma agência missionária, de poder enviar missionários de uma igreja local. E graças ao Senhor hoje, irmãos, nós temos missionários que vão por sua conta própria, sustentados por outros, gente que vai mudar de país, para que possa, assim, levar o evangelho, tendo a sua profissão, gente que ajuda outras pessoas. Enfim, hoje nós temos a oportunidade de evangelizar, indo sustentando, orando. E eu quero hoje, trazer a palavra que o meu pastor trouxe hoje, eu quero fazer um resumo do resumo. Irmãos, o mundo tem cerca de 7.350 línguas. A Bíblia completa só foi traduzida para menos de 700 línguas. Ainda nós temos, no Novo Testamento, quase 1.600 traduzidos. Mas tem muitos povos que não têm uma palavra da Bíblia na sua língua. Então, diga comigo, há muito o que fazer. E essa é a responsabilidade nossa. Eu conheci missionários que vivem traduzindo a Bíblia. uma beleza, para que outros possam conhecer o evangelho de Deus. Irmãos, eu quero ler com os irmãos um pouco do que lhe orientar. Como é que nós possamos chegar aos confins da terra? Então, como é que nós vamos chegar lá? Como é que nós vamos alcançar pessoas? Irmãos, eu quero que você leia comigo, Mateus 18. Mas antes de Mateus 18, deixa eu fazer uma citação para você. Lá em Lucas 17, do 11 a 19, Jesus curou 10 leprosos. Quanto deles voltaram para agradecer? Quantos? Um. Irmãos, hoje meu pastor trouxe um entendimento. Ele é médico e ele, mostrando como a lepra faz. O que a lepra faz, em primeiro lugar, é o quê? Não é anestesiar, mas tornar adormente. Você pode se queimar e não sá, inocente. Lembra da irmã Tereza dizendo, não é faz os testes de sensibilidade. A lepra, na Bíblia, é uma característica do pecado. Mas olha aqui para mim, irmãos. Uma das tendências nossas. É que depois de curado, salvo, perdoado, a gente viva para comemorar o que Deus fez. Que é o que a gente presume que os nove curados, leprosos, foram celebrar, foram correr para a família, para dizer, olha, o meu dedo que estava caindo agora foi emendado. Foram dizer, ei, ó, emendou aquilo, não estou mais leproso, não. Eu agora posso falar com você, eu não sou mais imundo. É possível que os nove correram para dizer, minha filha, eu posso te abraçar, eu estou curado. Mas, irmãos, um voltou para agradecer a Deus o que ele tinha feito. Olha aqui para mim, irmãos. Às vezes a vida cristã vai fazendo isso. Nós vivemos mais para celebrar a vida do que para compartilhar o que Deus fez conosco. Nós éramos condenados ao inferno sem Deus. A salvação chegou na nossa vida. E agora a gente deita em um beço esplêndido ao som maravilhoso, esquecendo do que é ser perdido. Uma pesquisa mostra, irmãos, que quanto mais velho é o crente, menos ele evangeliza. Diga misericórdia. Quem tem mais de três anos para frente, esquece do calor do inferno, do que é ser perdido, e se acostuma, diga comigo, tem misericórdia, Senhor. Então, irmãos, às vezes, essa insensibilidade do que é viver perdido, sem esperança, a gente vai agora só celebrando a vida e deixa de se incomodar com aquilo que Deus quer fazer. Mas olha o que Jesus diz aqui, eu quero lhe ajudar como chegar aos confins da terra. Diga amém. Mateus 18, do 18 em diante, Jesus diz assim, digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligaram na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligaram na terra terá sido desligado no céu. Simples o que Jesus disse. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Outro algo poderoso. Nós compreendemos que qualquer coisa, e qualquer coisa aqui, irmãos, é aquilo que é da vontade de Deus. Amém? Qualquer coisa. E Jesus levanta outro princípio. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por favor, você que é a minha ovelha, acabe com o engano besta que tem no nosso meio. Irmãos, vamos começar o culto que a Bíblia diz que quando tiver dois ou três o Senhor está conosco. Mentira, irmãos. Jesus está onde eu estou. Dois ou três é para concordar para algo acontecer. Nós não precisamos de duas pessoas para começar um culto, não, viu? Culto a gente adora sozinho. Agora, para concordar, para acontecer algo, aí é dois. Ok? Pois onde estiver dois se reunirem para concordar ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles, que eu estou para agir. Mas Deus já está com a gente também. Tá bom, irmãos? Não precisa de dois ou três para culto, não. Isso é um entendimento que entra. Na verdade, mestre. Muito bem. Vamos caminhar aqui, irmãos. O que é que nós compreendemos? Que uma ação na terra precede algo no céu. para que os céus desçam com algo eu concordo na terra. Por isso, irmãos, a terra governa o céu. Diga comigo, a terra governa o céu. Porque toda autoridade foi dada para a igreja. E olha aqui, irmão, já lhe disse isso. De vez em quando, quando você diz, Senhor, ô Senhor, cura minha filhinha. Eu acho que Gabriel disse, Senhor, que cabra preguiçoso. Tá pedindo o Senhor para curar? Toda autoridade foi dada, irmãos, foi nos dada. Bote a mão e diz, enfermidade, vai embora no nome de Jesus. A terra governa os céus, porque os céus já deu autoridade para nós. Toda autoridade foi nos dada nos céus e na terra. A igreja vai. Por isso, irmãos, tudo que é contrário a Deus precisa ser desatado, desligado, cancelado, rejeitado, neutralizado no nome de Jesus. Eu sou igreja e eu não concordo com aquilo que está acontecendo que é contra a vontade de Deus. Irmãos, e essa é uma coisa que tem que... Por que é que eu sonhei? Por que é que Deus mandou eu ir lá? Irmãos, porque Deus agora tem eu e você para agir. O sonho por que é que Deus quer que eu faça isso? Porque você é o agente dele, você é o braço dele, você é a boca dele, você é a mão dele. Aleluia! Diga comigo, a terra governa o céu. Irmãos, e das coisas mais extraordinárias é quando o céu e terra se encontram. É quando aquilo que é a vontade de Deus do céu é a vontade da terra. E essa é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, vamos lá comigo? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quer dizer, do jeito que é no céu, Jesus, é para ser aqui na terra, eu quero isso. Diga comigo, Senhor, como é a tua vontade aí no céu, para eu ser um filho, um marido, um pastor, um crente, eu quero viver aqui na terra. diga isso para Jesus aí agora. Senhor, eu quero, o que o Senhor quer para a minha vida. Tem muita gente querendo na terra o que o céu não quer para você. Irmãos, e você precisa querer, seja o que vier, eu quero a tua vontade, Senhor. Então, irmãos, lembra de Moisés no monte, enquanto Josué guerreava? E a Bíblia diz que as mãos de Moisés cansaram, e Arão e U foram sustentar, e eles também não aguentaram, botaram umas pedras debaixo do braço, porque na medida que a mão de Josué, de Moisés, intercedendo, orando, Josué ganhava. Quando as mãos falavam, esse é o poder da igreja. Esse é o poder da igreja, que sustenta a sua liderança, é por isso que nós estamos de 21 dias de jejum, é por isso que a igreja ora. Irmãos, e olha aqui para mim, quando eu não oro o suficiente, eu estou impedindo Deus de fazer o que Ele quer fazer. Nós não mandamos em Deus, irmãos, mas nós governamos segundo a vontade dEle. A igreja governa pela oração, diga comigo, a igreja governa pela oração. Nós tiramos rei, botamos reis. Esses dias que o Supremo fez o que eles quiseram fazer, irmãos, não foi falta de oração, ou foi, não sei, o senhor vai nos mostrar lá na frente. Mas olha aqui para mim, eu sei que às vezes você se escandaliza com isso. Mas lá em José 5, 15 diz, então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam sua culpa, isso é Deus dizendo, e eles buscarão a minha face, em sua necessidade, e eles me buscarão ansiosamente. Olha aqui, irmãos, muitas coisas, quem é culpado é a igreja. Por quê? Porque a igreja pode concordar e pode discordar. No nome de Jesus. Nós não vamos lamentar algumas situações. Eu podia lhe contar aqui dezenas de histórias disso. Você não é culpa, a culpa não é sua. Desculpa, o pecado não é seu, mas a culpa é. Eu tenho uma pastora muito obediente, e um dia o senhor disse para ela assim, levante e vá ungir a rua. Vá ungir a rua, quer dizer, vá declarar que não morre ninguém, que ninguém assalta. E a nossa rua era bem pequena, essa pastora é a minha esposa. É um quarteirãozinho pequeno. E ela não foi. Naquela madrugada, nós escutamos o tiro. Um homem foi morto na esquina do nosso quarteirão. Um dia Deus usou ela para mim, ia chegar uma pessoa na minha casa, e ela disse, de noite, não sei se é a mulher de vocês, igual a nossa, ela não aguenta ver gente parada. A sua também é assim? Não é? E aí, ela fica ali, como necessidade, na casa de pobre. Já fez isso, já fez aqui. Solteiros, está reclamando da sua mãe em casa para você ver. Olha, aí, porque a mulher é nossa ajudadora, irmãos. pastor feitosa, pastora lá, não é calada, não diz nada. 24 horas. Olha, e aí, irmãos, graças a Deus, minha esposa convertida, ela não fala mais, eu não te disse? Só falou ontem para mim isso. Olha, irmão, a tua fala, juradinha? Fala não, que você é mulher crente. Olha, advogado, imagina. Olha, eu te disse, olha, é para dizer, eu estou aqui, não sou útil para tu não, criatura. Muito bem, um dia ela disse assim, amor, urge a casa. Só que eu pensei, ungir minha casa. Ia chegar uma pessoa, um crente, irmão, ia chegar na minha casa, vindo de outro estado, um familiar nosso. Eu vou ungir. Meu amigo, quando esse parente chegou, esse cabatinho de Macumba, centro de Macumba, recarregado de demônio, uma guerra. era assim, eu não te disse, para tu ir em casa. Amor, eu nunca podia presumir, que aquela criatura, ia chegar tanto carregado de demônio, na minha casa. Diga comigo, os céus, a terra governa os céus. às vezes, irmãos, se você não fizer isso, irmãos, os demônios vão entrar, o mal vai entrar. O Espírito Santo vai lhe falar, levanta e consagra, levanta e unja, levanta e estenda a mão, no nome de Jesus, irmãos. Eita, quem tem filhos aqui, menor de idade, o maior mesmo, quando não estiver dando jeito, diga a Jesus, manda um demôniozinho, só para espantar ele. Vai funcionar, não vou contar aqui não, senão você vai. Olha, irmãos, mulher, vigia, olha, irmãos, irmãos, entregue na mão de Deus, e diga, Senhor, faz algo. Quando Jesus veio aqui, irmãos, ele veio estabelecer o seu reino, não, ele diz lá em João 18, 36, meu reino não é deste mundo, diga comigo, meu reino não é deste mundo, o reino de Jesus não é deste mundo, irmãos, ele veio fazer com que a gente entre no reino dele, que é espiritual, o povo que acha, irmãos, que é político, que é poderoso, não, irmãos, o reino que nós estamos, é o reino de Jesus, e ele é eterno, exército entre na fundação do mundo, e ele veio para estabelecer a vontade dele entre nós, por isso, irmãos, eu não posso obrigar Deus a fazer o que ele não quer fazer, mas o que ele quer fazer, eu posso ordenar, ele já está comigo, o que ele quer fazer, eu sou a gente dele, você pode dizer amém? no nome de Jesus, no nome de Jesus, irmãos, aprendi algo muito tempo, né, Ifol, o demônio e o mal, é como o rato, tem mulher que temer rato, irmão, pega uma vassoura, um rodo, um pau, e vai matar esse rato, o mal entra na nossa casa assim, irmãos, mas você tem que mandar ele embora, você tem autoridade, você vai matar então, irmãos, Deus está esperando, para você, fazer, aquilo que ele sabe, que você pode fazer, o que Deus está esperando, é para fazer, é o que ele quer, que façamos, que já está no nosso comando, uma oração, que Deus não pode deixar de atender, irmãos, tem oração, que Deus não pode deixar de atender, primeiro, de levar alguém a se converter, Deus vai atender, se você tem uma palavra, se esse Senhor, o Senhor me deu essa palavra, irmãos, e como eu já vi gente dizer isso, hoje eu vi meu pastor, repetir a mesma coisa, ele estava começando a MCM, há muitos anos atrás, e ele tinha doença, há oito anos, de cada dez alimentos, ele só podia comer dois, não podia comer doce, só podia comer um monte de coisa, e ele tinha promessa de Deus, promessa de Deus, promessa de Deus, e um dia ele disse, Senhor, o Senhor tem palavra, que eu vou cumprir, vou pregar o evangelho nas nações, Senhor, como é que eu vou doente desse jeito? Senhor, o Senhor tem a obrigação, de me curar, eu digo, meu pastor, Deus não matou ele, com 81 anos, não vai matar mais, quando ele fala das ousadias dele, eu digo, precisa ser ousado, meu pastor, porque se ele tivesse, ferido o coração de Deus, ele tinha matado, ele disse, Deus, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma missão para mim, como é que eu vou fazer isso, Jesus? E ele disse, que naquela hora, depois de orar, onze horas, um fogo veio sobre ele, e veio no ventre dele, e ele disse, que Jesus perguntou para ele, o que é que tu queres que eu te faça? E ele disse, oxente, ele só lembrou do texto, que Jesus perguntou para aquele cego, o que é que eu quero que eu te faça? Ele perguntou para ele também, Senhor, eu quero um pâncreas novo, e um intestino novo, ele disse que aí o fogo aumentou, depois que aquele passou, ele foi para a cozinha, não podia comer esse doce, tinha uma lata de goiabada aberta, uma armelada, e ele comeu quase toda ela, completamente curado, para a glória de Deus, por quê? Porque Deus já tinha dito, que ele ia fazer a obra dele, então irmãos, a oração deve ser específica, Jesus, irmãos, ele entregou o governo, para a sua igreja, a autoridade, e Jesus nunca governou, sobre pessoas irmãos, Jesus governou, sobre demônios, Jesus não mandava em pessoas, Jesus não teve o reino político, mas ele mandava sobre demônios, e a Bíblia diz em Efésios, que a nossa luta, não é contra a carne e sangue, não é contra o seu patrão, não é contra o governador, não é contra o supremo, não irmão, nossa luta é contra o diabo, que está usando essas pessoas, ou que quer usar, é contra o mal, que quer dominar, a sua luta, não é contra seu filho, não é contra seu marido, não é contra seu vizinho, a luta é contra o mal, que está dentro dessas pessoas, usando elas, diga comigo, eu governo sobre demônios, diga, eu, governo sobre demônios, porque o diabo irmãos, ele tem medo de nós, ele não tem medo, é de quem fala, fala, e não obediante a Deus, por isso irmãos, como é que você vai chegar, no confio da terra, precisa de logo, senão o tempo termina, como é que nós vamos, até os confins da terra, e você vai, olha o que diz o Romanos 2,14, até o 16, mulheres, vem aí para os homens escutarem, vamos lá, acompanha aí, Dona Maria Jesus, vamos lá, de fato, segura aí, volta para lá, por favor, meu filho, irmãos, a Bíblia está falando, de todas as pessoas, que não conheceram o Evangelho, que não conheceram o Evangelho, eles não conheceram, pessoas que morreram, ou pessoas que estão, em alguns lugares da terra, que nunca chegaram alguém, falando do plano de salvação, quem é Deus, quem é Jesus, a Bíblia diz que eles praticam, naturalmente, o que ela ordena, mesmo, desculpe, é, e, e, isso que eles praticam, aqui você vai ver, para si mesmo, são lei, embora não possua lei, posso o próximo, o próximo, pois, mostram, que as exigências da lei, quer dizer, do que Deus quer, estão gravadas em seus corações, homens, disso, dão testemunho também, a consciência, e os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo, 16, isso acontecerá, no dia em que Deus julgar, o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme, conforme, o declara, o meu Evangelho, irmão, Jesus está dizendo, que os confins da terra, aonde tem gente, que nunca ouviu, do Evangelho, e diga comigo, Deus é justo, diga, Deus é justo, o Evangelho, do reino, foi pregado até Jesus, o Evangelho da graça, é pregado por nós, mas tem um Evangelho eterno, que é pregado, pela revelação, da natureza, qualquer lugar do mundo, quando alguém olhar, aquele sol, que nasce lá, e se, nasce ali, e se põe aqui, ele vai compreender, que tem um Criador, e eu podia lhe contar histórias, variadas, verídicas, de gente, que, que não tinha como crer, porque não tem ninguém, para falar, mas dentro dele, dentro deles, irmãos, tem a consciência disso, o pastor José Rodrigues, de uma pesquisa, que ingleses fizeram, e eles descobriram, eles foram, a povos assim, longículos, e 95% das pessoas, elas diziam, que cria, que tinha um Deus, que tinha criado, céus e terra, e esses 5%, que não, que não responderam, quando se voltaram, para eles, eles disseram, é porque nós esquecemos, o nome dele, mas todas as pessoas, da terra, pela natureza, o Evangelho, é pregado a elas, e a gente chama isso, de Evangelho eterno, irmãos, por isso, quando o Evangelho, da graça, chega, quando a gente, fala de Jesus, se torna claro, e patente, não tem mais nenhuma dúvida, mas nós, vamos orar, e assim você vai fazer isso, os confins da terra, são feitos, porque nós, vamos orar, para que alguém, em algum lugar, da terra, que, não conhece, o Evangelho, ele possa, usar a lei, da consciência dele, diga comigo, Deus é justo, e esse texto, de Romanos 2, que diz, que no dia, que Deus, foi julgar, ele vai dizer, ei, você estava onde? Eu estava lá, no Polo Norte, você não via, aquele sol, nascendo todos os dias? Vi, você, não é indesculpável, você sabia, que a funcionalidade, da natureza, tinha um Deus, que você podia, ter invocado ele, Deus, não é injusto, irmãos, por que, que nós, levantamos missionários? Porque, quando o Evangelho, chega, tudo fica claro, testemunho de gente, de tribos, das mais distantes, para quando o Evangelho, chega, tribos, e pertinho de nós, aqui no Tocantins, mesmo, irmãos, quando os missionários, chegaram para evangelizar, eles notaram, que índios, quando morriam, a pessoa, chorava, mas era um choro, desesperador, e eles disseram, por que você está chorando, tanto de saudade, eles, não, 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 é porque ele só vai chegar, num bom lugar, se ele passar por um buriti, e depois do buriti, ele pode escorregar, tem jacaré, grande, grande, tem um buraco, que ele tem que pular, enfim, quando ele começava, a descrever, irmãos, não tinha como, aquela pessoa chegar, num bom lugar, por isso que eles gritavam, e o missionário disse, olha, pois eu vim trazer agora, uma ponte, ela é Jesus, se você entregar, a sua vida para Jesus, e ele é essa ponte, e ele vai chegar, no bom lugar, a cultura deles, já revelava aquilo, então irmãos, você, chega aos confins da terra, e chega comigo, orando, por isso que você vai pegar, até o final do ano, uma madeira de um país, por orar, eu lembro, quando a paixão de Jesus, começou a orar, pela Coreia do Norte, que morreu, aquele imperador, que é pai do que está hoje, do governando, e vai, e vai cair no nome de Jesus, irmãos, esse evangelho do reino, eterno, é o evangelho pregado, pela natureza, e você pode botar uma criança, como o meu pastor disse hoje, que o Mateu, teve uma experiência, de colocar uma criança, e criá-la completamente, longe de gente, de pessoas, e quando aquela criança, foi crescendo, o pai notou, que ele ia sempre olhar o sol, e ele disse, meu filho, o que você faz aí, ele disse, pai, eu estou vendo esse sol, que nasce lá, e se põe aqui, e eu queria saber, quem fez isso, naquela hora, ele se rendeu, e disse, é, mesmo impedindo, a natureza, revela que Deus existe, Deus usa a natureza, por isso irmãos, o evangelho eterno, é pregado, pelos anjos, eles estão a serviço de Deus, e você começa a orar, e essas pessoas, aonde o evangelho, ainda não chegou, nos confins da terra, lá vai ter, uma revelação de Deus, vai ter um sonho, irmãos, hoje, muitos muçulmanos, ao redor do mundo, são, é alcançado, nós temos, milhares de testemunhos, de gente, que começa a sonhar, com Jesus, quem está fazendo isso, as orações dos crentes, nós somos homens e mulheres de Deus, que pagam as suas passagens, para a praia dos muçulmanos, que não pode ser portador, nem de uma bíblia, aliás, eu não sei se é fake, fake é, mas, disseram que na, na, Arábia Saudita, quem portar uma bíblia, vai morrer, mas eu acho que não é, que pode ser verdade, que aquele missionário, que veio aqui, vocês irmãos lembram, um senhor indiano, foi um negócio estranho, porque quando ele começou a narrar, aqui na igreja, e ele estava muito animado, o dia em que a esposa dele, uma cristã indiana, trabalhando em um hospital, lá na Arábia Saudita, ela teve a coragem, de levar a bíblia, e leu a bíblia, lá no hospital, e os enfermeiros, viram ela ler a bíblia, irmão, a igreja ficou calada, e ninguém deu glória a Deus, ninguém tinha ideia, que o fato dela ler a bíblia, naquele hospital, naquele país muçulmano, ela seria deportada, no mínimo de volta, e ele disse que todo mundo, começou a respeitar ela, porque ela tinha uma vida, muito honrada, e ele alegre, pelo que Deus tinha feito, o testemunho de uma mulher, que teve a coragem, de ler a bíblia no trabalho, então, eu vi essa notícia esses dias, alguém viu? Como eu vi? Ninguém? Eu sou ruim de internet, não é possível, que eu tenha achado a notícia mesmo, olha, diga comigo, Senhor, tem misericórdia, então, irmãos, esse evangelho eterno, vai chegar nos confins da terra, porque as pessoas, vão rever a glória a Deus, agora, a igreja do Senhor, vai trabalhar, para levar o evangelho, da graça de Jesus, porque quando ele chega, ninguém mais é indesculpável, a dúvida vai embora, a incerteza também, e essa pessoa, com naturalidade, entrega a vida dela para Jesus, aleluia, por isso, irmãos, o único caminho, para os que confiam em Deus, nessa terra, é a oração, aleluia, em nome de Jesus, o Senhor tem um desdobramento, da glória dele, como cantamos hoje aqui, um novo começo, algo extraordinário, nós, ó irmãos, podemos trazer a glória de Deus, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, e a arma, é a oração, então, diga comigo, eu vou chegar aos confins da terra, orando, você vai chegar sustentando, você vai chegar também indo, mas todos nós, vamos adotar um povo, ou um país, não vamos juntar, povos indígenas, que existe, centenas e centenas, onde o evangelho não chegou, povos indígenas, que quando o missionário, chegar, irmãos, ele vai levar, o evangelho, e a salvação, vai chegar àquela pessoa, diga comigo, eu governo, pela oração, então, irmãos, em nome de Jesus, Deus deseja, que você entre em concordância, para que muitas coisas, não funcionem, irmãos, e tem coisas, que Deus só quer, que você concorde com ele, e um dia, há uns anos atrás, eu estava, ali perto da, da maternidade, e dentro de mim, o Senhor disse, vá para a beira Rio, era em torno de meio dia, e veio novamente, desça para a beira Rio, eu cheguei na beira Rio, não tinha ninguém, daquele sol quente, do meio dia e meio, eu parei o carro, desci, fiquei olhando, e veio um senhor, empurrando um carrinho, e disse, será que Deus quer que eu, ore para aquele homem, e quando o homem foi chegando, perto de mim, eu cumprimentei, ele não deu moral para mim, passou, eu comecei a orar, e de repente, riscou a caminhonete, e lá, para um homem, que tinha sido prefeito da cidade, e disse, pastor Nonato, o senhor está aqui, moço, eu terminei de decidir agora, dez minutos, que eu vou ser candidato a prefeito de Imperatriz, pastor, olhe por mim, eu digo, agora, senhor, cumpra-se a tua vontade, no nome de Jesus, a vontade de Deus, é que ele não fosse mais eleito, mas Deus também podia querer, que eu concordasse para ele, ser eleito, mas aquele caso não era, então diga comigo, eu trabalho na terra, em concordância com os céus, e meu pastor, conta uma história hoje, virídico ou não, tinha uma casa, que tinha um papagaio, e o papagaio, ele tinha uma fala assim, tem nada não, diga comigo, tem nada não, irmãozinho, uma hora, escutaram o papagaio dizer, tem nada não, tem nada não, tem nada não, e alguém, falaram para o papagaio, não, ele está falando, ele só fala isso, oi, tem nada não, irmãos, demorou, daqui a pouco, tem nada não, tem nada não, quando chega lá, uma cobra, tinha mordido ele, e matado, irmãos, olha aqui, tem muita coisa que você acha, não tem nada não, não é meu, não é meu irmão, não tem nada não, e o diabo vai dominando, se levante, tem algo sim, talvez não seja, não é sua família, mas é na sua cidade, morreu alguém, não lamente, diga senhor, nós estamos recolhendo esse sangue, te pedindo perdão, porque um imperatrizense matou, porque você vai diante de Deus, como intercessor, pedir perdão, limpar aquele território, porque esse negócio, não tem nada não, pode fazer com que o mal chegue, aonde você nunca imaginou, diga comigo, tem algo sincero, amém, não deixe o diabo cegar seus ouvidos, às vezes as coisas vão virando tão naturais, que a gente que acha que é assim, se levante, porque você sabe que você pode governar, você é igreja, e você governa, a terra é pela oração, e pela oração nós vamos chegar aos confins da terra, para a glória de Deus, eu oro pelo Sudão, minha esposa pela, pela Coreia do Norte, além dos países que nós oramos, para que Deus possa, fazer algo diferente, as nossas orações, tem feito água em Moçambique, tem feito água em Portugal, na Inglaterra, tem feito água na Colama, no Uruguai, na Polônia, tem feito irmãos, em países onde nós chegamos, nas adeus indígenas, nos ribeirinhos, e nós vamos fazer muito mais, na nossa família, diga comigo, eu posso ir até os confins da terra, fique em pé, por gentileza. E aí